Pois é, sexta-feira amanhã com as principais campanhas tensas na expectativa da divulgação de mais uma pesquisa da Atafolha hoje, porque ela é especialmente importante, porque vai mostrar se há tempo de alguma virada de última hora que altere o quadro que parece até agora definido de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Há uma expectativa muito grande nas duas campanhas, esperando que o quadro tenha se mantido relativamente estável. Nenhuma subida espetacular de nenhum candidato, mas também as equipes torcem, né, sem quedas significativas. Com a reta final se aproximando, os ataques dos principais candidatos se intensificaram, em especial sobre Bolsonaro, até com uma certa ajuda, né, a gente tem que admitir, da própria equipe do Bolsonaro. O general Mourão, que é vice dele, criticou ontem o 13º salário, o adicional de férias, abriu brechas aí para ataques que já estão sendo feitos, a gente estava ouvindo um anúncio aí da campanha do Geraldo Alckmin, falando o 13º sim, Bolsonaro não, enfim, Alckmin tem mais tempo na TV para fazer esses ataques e tem mais interesse também em derrubar o candidato do PSL para pegar a vaga dele no segundo turno. O general defendeu também aquela renegociação de juros da dívida do governo, quer dizer, uma coisa que cai mal no mercado financeiro. Então, é isso, a gente já viu que na semana passada, com a confusão gerada pelo economista dele, Paulo Guedes, que falou numa nova CPMF, os ataques que a partir de então começaram a ser feitos de forma muito forte, aparentemente interromperam a ascensão dele, mas não tiraram o Bolsonaro até então do segundo turno.